Sushi do Japão versus do Brasil, qual ganha? Primeiro do Brasil Aqui a gente tem sushi de salmão maçalicado com creme cheese e molitare e hot roll E eu paguei nesses sushis 35 reais Gente, sushi não tem erro, muito bom Sushi é melhor que churrasco sim, fala que não é Acho que eu não sou brasileiro Agora do Japão Sushi de atum e sushi de ovas de salmão E aqui não tem salmão porque eles tem o costume de comer mais outras coisas do que salmão E sim, eles vieram de avião pro Brasil, brincadeira Quem fez eles foi um sushi man japonês que mora aqui perto de casa E ele fez exatamente como o pessoal come lá Eu paguei nesses 4 sushis 80 reais Sou rica Sou real Subi pinha Agora o jovem de salmão Confesso que eu tô com medo Mas antes, comenta aí que horas você tá vendo esse vídeo Ai, tá tão seco Brincadeira, é bom? Bom, depois de provar eu preferi o... Brasil mesmo Eu acho que o japonês tá mais bem feito Mas eu adoro molitarei e salmão